O suspeito entra na loja à procura de uma camisa. A vendedora realiza o atendimento normalmente. Com poucos segundos de conversa, os dois vão para o provador do estabelecimento. É neste momento que a tentativa de estupro teria ocorrido. Quando ele diz que vai para o provador, na minha cabeça já veio. É um assalto. Ele vai assaltar a loja, né? Foi a hora que eu dei o muro no peito dele e falei para ele, sai daqui, seu nojento, senão eu vou gritar. A ação dentro do provador dura cerca de 20 segundos. Na sequência, o homem sai tranquilamente do estabelecimento, como se nada tivesse acontecido. O caso ocorreu em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. A vítima estava sozinha na loja. Da Atena, a comerciante procurou a polícia militar logo após a tentativa de estupro para registrar o boletim de ocorrência. A corporação fez buscas na região para tentar localizar o suspeito, mas até agora ele não foi encontrado. O caso também está sendo investigado pela polícia civil. Para a vítima, o difícil agora é superar o trauma. Na verdade, eu estou tomando medicações e estou abaixo de terapia, porque não é fácil. Eu falava que não é fácil e eu sei que não vai ser fácil superar tão cedo isso. Enquanto a polícia não pegar ele, eu acho que eu não vou ficar em paz.